...a primeira posição do campeonato, bola tocada, Arthur Kaique dentro da área, ele dominou, ajeitou na batida para o gol! 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 Bahia! Capixaba! Que chute, que pancada, que míssil! Um míssil Patriot, um Exocet de dentro ali, foi no canto direito do goleiro, Vitor, você vê, ajeitadinho do Arthur Kaique, pegou de primeira, vencendo o Vitor Bahia! Foi um Exocet no canto direito, 2x0 para o Bahia, para fechar o jogo, passar a régua! ...e que alguém da comissão técnica do Imperatriz está com o celular ligado ali, acompanhando o jogo, a transmissão. ...olha a chegada do Bahia, a tentativa do segundo gol! Gol! ...de Elber para o Bahia! ...aos 9 minutos do segundo tempo, numa finalização, contou com a ajuda do goleiro. Ainda assim, Elber amplia a vantagem tricolor, em Pituaçu. ...2 para o Bahia, 0 para o Imperatriz, olha a jogada, chegada lá pela lateral esquerda. A visão de jogo, a chegada, o Elber engrena uma quinta marcha, aparece por ali, faz a finta, deixa o zagueiro no meio do caminho, e aí toca! ...o Rafael ainda tentou fazer a defesa, a bola escapou ali, entre os braços, 2 para o Bahia, 0 para o Imperatriz, mais uma vez, no show de imagens, ele tentou fazer a devolução. Trouxe o jogo para o meio, viu a possibilidade de finalizar, e chutou direto para o gol. Aí para você, Elber, 2x0! O Elber fez tudo o que se espera de um ponta no futebol moderno, tudo aquilo que o treinador quer ver de um ponta. Aqui, na Copa do Nordeste, daqui a pouco ele vai falar, porque tem bola amulenciada para Gilberto, saiu do gol, Fernando Prats, Gilberto vai marcar! Tricolor! Gol! Fora a Bahia! É dele! O artilheiro não perdoa! Gilberto recebeu o lançamento em alta velocidade! Ele viu o Fernando Prats saindo do gol, deu um tapa na frente! Para o fundo do gol! O esquadrão de aço vira o jogo! Agora, agora a Ceará tem um, Bahia tem dois, o que é que só você viu, Fernando Campos! Ele não toma conhecimento das defesas adversárias, ele tritura, ele não treme, ele não perdoa, é um dos maiores atacantes do futebol brasileiro no momento, Gilberto, giba gol! Saiba gol! Saiba gol! Fue com muito peca! Saiba gol! Saiba gol! Obrigado.